Música Morena, teu corpo a lança ao entrasar Morena, teus olhos pequenos de enfeitiçar O olhar cremoso e seduz de enlouquecer Morena, já não és menina, já és mulher Morena, formosa ternura e paixão Morena, só queria ser doido no teu coração Em ti o sorriso bonito e andar trepido Só queria ver chegar o dia de bailar contigo Morena, ai se tu soubesses A minha alegria era por um dia contigo bailar Morena, ai se tu soubesses A minha alegria era por um dia ser o teu amor Morena, ai se tu soubesses A minha alegria era por um dia contigo bailar Morena, ai se tu soubesses A minha alegria era por um dia ser o teu amor Morena, te porto a lança ao entrasar Morena, teus olhos pequenos de enfeitiçar Morena, te porto a lança ao entrasar O olhar cremoso e seduz de enlouquecer Morena, já não és menina, já és mulher Morena, formosa ternura e paixão Morena, só queria ser doido no teu coração Morena, em ti o sorriso bonito e andar trepido Só queria ver chegar o dia de bailar contigo Morena, ai se tu soubesses A minha alegria era por um dia contigo bailar Morena, ai se tu soubesses A minha alegria era por um dia contigo bailar Morena, ai se tu soubesses A minha alegria era por um dia ser o teu amor Morena, ai se tu soubesses A minha alegria era por um dia contigo bailar Morena, ai se tu soubesses A minha alegria era por um dia ser o teu amor